Se você ter brindado um dia com mais do que gingeré e o Sidney está com a razão, eu sei que está. Fico quieta. Querida, esta é a primeira peça de Clifford. E eu sou o primeiro leitor. Eu fico pensando se ele não preferia que esta discussão ficasse... bom, só entre nós dois. Claro. Está bom? Não se acanhe de concordar, Clifford. Não, não. Não me importo com a presença da senhora Brue. Aliás, me agrada. Fico menos tenso, como se fosse chamada à sala do diretor. Fique à vontade para ler a peça também, senhora. Obrigada. Podia ter dito no telefone que gostaria que Mayra lesse. Eu teria pedido uma outra cópia. Eu não tenho outra cópia. Mas ela pode ler esta aqui e nós passamos as páginas um para o outro. Ou eu posso sentar do seu lado. Você não tem outra cópia? Eu só fiz uma. Pensei em xerocar o original assim que terminasse. Espera aí. Um minuto.